Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre a hipertensão arterial sistêmica. Vocês sabem que muitas pessoas, elas têm a pressão alta e não têm nenhum sintoma. Isso quer dizer que ela não vai procurar um médico. Então é muito importante você fazer uma avaliação da sua pressão arterial. Na verdade, a pressão arterial tem dois tipos interessantes. Existe aquele paciente, por exemplo, ele chega no consultório e a pressão dele está normal. É a chamada hipertensão arterial sistêmica mascarada. Mas em todos os lugares, no trabalho, em casa, onde ele está fora o consultório, a pressão dele está alta. Mas, por incrível que pareça, dentro do consultório, que é para fazer uma avaliação mais detalhada, a pressão dele consegue estar normal. E, por exemplo, existe outro tipo de paciente que, quando ele chega no consultório, a sua pressão sobe. Ao inverso da hipertensão arterial mascarada, essa hipertensão é chamada de hipertensão arterial do avental branco, ou da bata branca, ou do jaleco branco. Porque o paciente tem pressão normal em todos os lugares, em casa, no trabalho, quando está fazendo suas atividades habituais, mas, quando ele chega no consultório, a sua pressão sobe. Então, nós temos que ter essa avaliação detalhada, sabendo que, hoje, a Associação Brasileira, a Associação Americana Internacional, a Associação Europeia, que cuida da hipertensão arterial, que dá as diretínezes sobre a hipertensão arterial sistêmica, dá um valor que é considerado o máximo. Ou seja, 14 a máxima e 9 a mínima. Abaixo desses valores, 14 por 9, é considerado o paciente acima de 18 anos sendo normotêncio. Ok, pessoal? Não esqueça, nós estamos aqui, nesse projeto do GRAC, como vocês estão vendo aqui, há 17 anos, cuidando das pessoas. Então, você pode fazer sua avaliação conosco, fazer sua consulta com o Dr. Atalistene, todos os dias, a partir das 7 da manhã, até às 21 horas, diariamente, você entra em contato conosco pelo telefone 3449 5524. Cuide bem da sua pressão arterial.